E aí meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero com vocês também Domingão né? E olha só o que tá refletindo aqui Pessoal, hoje eu tô aqui no distrito de Calderões de Cima Que pertence a Palmeira dos Índios Vim com o meu tio que eu chamo de pai trocar as águas aqui As plantações de batata dele, dele e do meu outro tio Aquele que vocês viram lá no almoço lá em família, semana retrasada Vim trocar as águas aqui Aqui fica bem próximo do Poço das Negas O Poço das Negas é aqui embaixo Tem bastante gente lá, não sei se vai dar pra filmar lá perto Porque a roça é bem do lado, bem concolado Quem tá no Poço das Negas vê a roça que é do lado de Visa E aqui eles trabalham aqui plantando batata Nessa e mais dois terrenos do outro lado, lá de cima Em parceria de meia no caso assim Com o gerente que toma de conta aqui da fazenda Então eu vou girar a câmera aqui e mostrar pra vocês Deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo E uma boa semana, um bom domingo Que Deus abençoe vocês Simbora meu povo Aqui pessoal, região Ligaram o som agora Onde tem os coqueiros Serra lá em cima Ligaram o som lá Se atrapalhar Pode ser direitos autorais Aí eu não filmo Eu paro aqui e filmo nas outras roças Mas olha a região aqui que foi ameçoada O rio aqui A gente tá no território alagoano Desse lado do rio Depois o rio aqui, o rio Bálsamo No lado de lá É Pernambuco Viu? Aí Aqui Desse lado de cá pertence a Palmeira dos Índios Até ali embaixo Aqui também é de outra pessoa Já de outro Outro dono de roça Olha o rio aqui Vou mostrar pra vocês Esse rio é perente Vem da barragem grande Aí Como é o sistema aqui Esse é o rio Que cai lá no Poço das Negras Botaram um cabo de aço aqui Que é pra quando dá enchente Não levar Tem até um peixe grande Que entrou ali E o rio é esse aqui O famoso Poço das Negras É bem aqui embaixo Água bem transparente Deve ter alaminhado aí Alguma coisa aí em cima Mas o rio é assim Aqui eles botam uma bomba Quando é Quando precisa Mas por enquanto Estão aguando na gravidade E o rio desce aí No riacho Logo ali em cima É o distrito de Calderão de cima Perto de centro também A Palmeira dos Índios E duas serras Depois dessa É lá onde eu moro Dá pra ouvir o som aqui Não sei se vai dar pra ouvir Aí no vídeo Na edição eu vou ver Quando eu for editar Né Aqui a energia Que eles pediram Vem ver a energia Eles tem uma Uma casinha ali A última casa do lado Dessa rua de cá Dá pra achar até pra ver aqui Aquela casinha ali Deixa eu aproximar Essa casinha aqui Só pra guardar Equipamentos Não é caralho Como do sol Com o van Ali tá Meu pai já Já arrancou a macaxeira de vó Vai ser plantado Batata também Aqui né pai Pronto pessoal O trator já passou aqui Já pra quebrar o mato Que é em cima da terra Quando chover A área de novo Pra plantar Olha a bolsa Que o Juan mandou Se encher toda Pra lá comer um mês Agora ou depois? Depois né Quando nós voltar a dar as águas Mas lá tem macaxeira também? Não Quando nós voltar a dar as águas Quando nós voltar a dar as águas Aqui Pronto As batatas lá embaixo né? É Aí sim Pronto Vamos lá agora Não tá chegando som aqui não Pra lá Ah pessoal A gente vai agora Pra outra roça Que é lá Por perto da casa dos amagos É pai É Por trás Por trás da casa dos amagos Batateiro Mas por aqui fica mais perto Tem que voltar de novo É Tem que voltar de novo pra cá Aqui é um areado O trator passou Aqui o trator É o trator da fazenda mesmo A terra tá seca Aquela trovada que deu Chegou aqui não, não foi? Não Só lá na rainha Então só pra cada pessoa aqui pessoal Então quando chegar lá Eu mostro pra você que ainda vai voltar pra cá Batata no caso pra avó Não é macaxeira não Eu esqueci Confundi Mãe tá lá no sítio Mãe, meu avô Minha avó Claro né Já almoçamos E vamos jantar por lá também Essa casinha que o pessoal faz Passa brigada a chuva Almoçar Estamos aqui pessoal Dentro da Da estrada que o trator abriu Dentro da fazenda Pra ter acesso a outra roça Aqui vem água de gravidade da barragem também E aqui a gente tá por trás Do distrito de Caldeirões pessoal Caldeirões de cima no caso Que tem dois caldeirões aqui bem pertinho Que é esse Caldeirões de cima E tem Caldeirões dos Guedes Que pertence a Bom Conselho E esse pertence a Palmeira Quer dizer que nós estamos aqui do lado de Pernambuco né Qual do Rio A barragem vem aí seca Aí é a devisa Da barragem ali do meio pra lá do Rio Aqui embaixo dá pra ver o Rio É o lado de cara Pronto Pessoal chegamos aqui ó As pessoas ali Tem quantas pessoas ligado pai? Nessa roça aqui tem quatro Tem mais um Dois na roça do lado E outros lá em cima Na outra é três roças Mas vai mudar dessa e da outra Ou só dessa? Aqui eu vou só olhar Se não tem parado Só mudar amanhã E lá em cima? Lá em cima muda também Ou deixa mesmo? Olhar Vai olhar também E essa roça é de? Adriano Adriano pessoal Ele é cunhado da Barbie Olha Bonito que a região aqui Aqui a gente trabalha em sociedade Uma quantidade do que colher É pra eles E outra quantidade é pro gerente da terra Vamos chegar lá Daquele pé de terapia lá No Ilha Roça E eu filmo pra vocês Voltando E essa que tá recém-arada aí? É a do mesmo dessa roça Pronto Dá pra passar de baixo Amarrada aqui de aranda Pronto Pode ser Tem que passar por baixo da cerca agora Vamos olhar o salão Ó pessoal Agora Abrir a porteira aqui Tá quanto dia plantada Pra essa batata aqui? Quatro semanas Trinta dias Trinta dias Ó Faz trinta dias Na quarta-feira Trinta dias Trinta dias Trinta dias Trinta dias Visão geral pra vocês aqui Dos terrenos Aí pra cima é tudo mata Quer dizer Mata que o O dono deixa né Porque antigamente Era tudo cercado Hoje é que ele deixa Tem seis as pessoas Rápido Dois além e quatro aqui Vivo Tudo gravidade né? É Ó pessoal Tudo gravidade daquela barragem Tá vendo que benção Isso aqui fosse numa bomba Puxando lá do viola de baixo A maria Tem que aguentar essa A energia Tem maracujá Nesse pé aqui Mas maracujá Subiu aqui Três Olha ali pessoal Um luva Vamos ver Ali ó Vamos catar Esse tema aqui Vamos precisar Uma compra boa Viu Vai subir ainda O rainha Só ali tem dois Pai ó Tem É por esse Que eu vou subir Aqui Outro Maldonante Meus Tris É quatro Tá aí Esse aí caiu Ficou explorado Na resgada Não fez Olha Olha Passou Não foca não Não foca não né Não foca Tem coisa melhor Pessoal Vou juntar aqui E volto já com vocês Ó pessoal Já saímos de uma roça Tendo muito a outra Só olhar Só olhar Ele disse Se tá Rodando Os aspessores Porque isso vai mudar amanhã Acho que meu tio já veio de manhã Colocou na outra ali Agora vamos só olhar Subir Toperotezinho aqui Tá Vila 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 Já dá pra ver Tá Tá rodando tudinho É É aqueles ali É Dá pra ver aí Dá É na roça Que é pra começar a plantar amanhã Ó pessoal Ele tá aguando Pra começar a plantar amanhã Isso fica o que? Fica uns Quatro quilômetros Lá de onde eu moro né É É quase a mesma chance De lá pra rainha De lá pra cá também Pessoal Esse feijão de corda É de pai de manhã É Não tem a bolsa A gente só trouxe uma bolsa Eu vou pedir só batata Fava verde Ela tá lá comendo até umas horas Tá muito seco Ali pra cima Que eu nunca até A saia passada Tá tudo Pronto Vou chamar algum Nesse ano pra vir De moto Como não tem moto Vem de moto E põe o seco né É O seco e o cozinhado verde Que feijão de corda Pessoal Com três, quatro dias A roda baixa fica madura Se não colher Já seca Ali tá aguando o que? A roça do vizinho Pra arrancar a batata Ah sim Que a nossa é da gente lá Quer olhar a novinha não Não Ela foi plantada Semana passada Aquela lá que tá Aquela raminha verde né É Dá pra ver daqui ó Aquela ali pessoal Tá tipo uns cateirinhos Que com o entro verde Tá vendo ó E aquele Mata amarelo é o que? É É barbante Barbante né Barbante do No inverno ele fica bem verdinho Pessoal Aí no verão Seca assim O gado não come Tem gado nesse seco daí pai? Tem pouco Aí é mais Só umas vaquinhas de leite Por morador terá leite né? É Porque aqui pessoal O morador da fazenda Não paga nem luz Nem leite né pai? É É tudo É tudo por conta Do fazendeiro Aqui Além da terra Pra trabalhar Trabalhar a semana toda né? É Tem a casa pra morar Tem a casa pra morar Tem o leite Pra as crianças E a energia de graça O capim de leite É mesmo desse daqui ó Esse daqui tá verde É Agora na seca Mesmo o gado ainda come né? Come Não tá com muita fome Os bichinhos Ó pessoal Então o vídeo de hoje foi esse Agora vamos arrancar lá embaixo As batatas Que não vai dar pra gravar Por causa do som lá do Poço das Negra né pai? É O som do bar lá Aí Vou encerrando esse vídeo por aqui Beleza? Então pessoal Com esse solzinho aqui fraco ó A gente encerra esse vídeo Eu vou tentar lá embaixo Se não tiver som ligado lá Eu filmo Arrancando as batatas pra vó Mostrando as macas A cheirinha nova que tem né pai? É Umas coisas que tem lá embaixo Plantado também Então é isso aí viu? Um bom domingo Uma boa semana pra vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Valeu pessoal